Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Clebson Gabriel, tenho 18 anos, atualmente moro na cidade de Jaboatão dos Guararapes e estou cursando Psicologia, minha graduação na faculdade SESP Europa. Creio que todos vocês estão passando por um momento um pouco de bombardeio, eu entendo perfeitamente a atenção de um vestibulando, seja pressão familiar, pressão da escola, toda essa pressão social, emocional que a gente carrega como ser humano, mas eu venho aqui para dizer para vocês que tudo é parte, tudo é fruto do esforço de educação. Se a gente não der o gás para que nossos objetivos possam ser concretizados e alcançados, nada do que a gente faz, ele se limita de fato ao que a gente quer futuramente. E eu creio que todos vocês estão adentrando agora no curso do Pré-Volpe aqui no Polo de Recife para que futuramente vocês possam segurar um papel na mão e dizer, eu consegui. Esse também é o meu objetivo. E graças a Deus, também estou agora cursando meu tão sonhado curso de graduação em Psicologia na faculdade SESP Europa, uma faculdade justamente da Europa, que começou esse ano aqui no Brasil, aqui em Jaboatão dos Guararapes. E eu tenho o prazer de ser o primeiro aluno de Psicologia dessa faculdade. Com a minha dupla diplomação, conseguirei atuar tanto no Brasil quanto em toda a região da Europa, graças a essa inovação que essa faculdade traz. Com a minha dupla diplomação, conseguirei atuar tanto no Brasil quanto 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 no Brasil.